Tá faltando aqueles dimas na conta, pra você poder ficar gemadão, não perde tempo não, doidão. Acesse reidoscoins.com.br Então ó, já deixa o likezão, compartilha, se inscreve no canal aí, meu parceiro, e é nóis, hein, doidão. Eita! Toydier, Toydier é clássico, né, velho? Essa daí eu não conheço não, ô, bando. E o terror já tomou um salve, amigo. X4, galera, só pra gente preparar o treino das 16, tá, família? Bruxa Onilda, lembrei. As três gêmeas e a Bruxa Onilda. Bananas e pijamas. E Dolores já começa na frente. Vocês, vocês acham que os filmes da Disney hoje são tristes? Vocês não sabem o que que eram os filmes da época, porque a gente era muito criança, né, Lu, na época? Pra gente entender o que que acontecia. Mas ó, Mano Rad vai dar uma recomendação pra vocês de um filme antigão, que dá vontade de morrer de tanto dó. O nome do filme é Todos os Cães Merecem o Céu. Velho. Já vi. Já viu? Não. Nossa, Lu, se você, tipo assim, assim como eu, é trouxa por animais, nossa, é de morrer, velho. Mas dá um dó, tipo assim, é Pique, Marley e eu. É tipo, sabe? Nossa senhora. E é desenho? É desenho. É animação. Todos os Cães Merecem o Céu. Eu tinha uns 8 anos, eu acho. Quando eu assisti Stuart Little, eu chorei tanto, mas tanto, que eu tive que pegar o rolo de papel higiênico no banheiro, passar o nariz, tanto que eu chorei, desidratei a chaveira do Stuart Little. E nem é um filme triste. Sim, triste demais. Mas assim, eu não sou padrão pra nada, tá, Lu? Tipo assim, particularmente, me dá vontade... Qualquer filme de animal, eu sou trouxa, tá? Por exemplo, me dá vontade de chorar assistindo Ratatouille. Você tem ideia? Marley e eu, eu não chorei. O que eu chorei foi aquele... Sempre ao seu lado, pelo amor de Deus. Não, Marley e eu, eu não chorei, não. Marley e eu, eu não chorei, não. Eu fiz um clone meu, e esse clone meu chorou até morrer. E aí sobrou só o outro clone. Marley e eu, não dá pra mim, não. Foi muito pesado, Marley e eu. Bom, 2x0 para a Dólares. Açucarada, né? Carapina do Manoplex. Eita! E uma vantagem numérica pros crianças agora. Marley e eu, eu não tenho um filme de romance que chama Antes que Termine o Dia. Meu Deus do Céu, esse filme aí, triste. Filme de romance não é muito a minha. Eu amo. Assim, comédia romântica, assim, não é muito a minha. A Minha Praia, né? 2x1. Mas tem, tem, tem uns filmes, assim, de romance, romance que são... É, 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 pesados, por exemplo. Já assistiu o Amor Além da Vida com o Robert Williams? Ah, sei. Nossa, que... Querida, encolhia as crianças. Lembrou dessa? Não. Isso é um clássico, Lu. Depois teve o, o, o rework dele, que era... Querida, estiquei o bebê. Ele transforma o bebê num gigante. É sério, eu não tô zoando, não é piada. É, é de verdade. Titanic, véi. É muito triste, né? Qual foi o primeiro filme que você viu no cinema, Radão? Primeiro filme que eu vi no... Nossa, véi. Sei lá, cara. Eu acho que era Junior, o nome do filme. Que era um filme que o Schwarzenegger tava grávido. Eu sei qual é. Sabe qual é? Ah, sei. Ou então, olha quem está falando, que é, 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 começa contando a vida de um espermatozoide. Nossa, Neve, sério? Começou bem, Big. Apesar do eu preferir muito mais os livros, os filmes do, 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 do Harry Potter são bons. São mesmo. Única coisa que eu li, única não, né? Assim, o que mais me estressou, acho que foi a Gina, assim. Porque a Gina era uma puta personagem e no filme ela não é ninguém, assim. Esse eu não li. Meu foco. Cara, tipo assim, ó. Ela pensou, você consegue ver a atriz se retratando. É muito legal, velho. Muito legal. Pra quem quer batatinha? Eu queria. Ah, destravou a live ou foi só aqui? Ah, não. Não, voltou. Nossa, que bala. Foi o desenho favorito de infância. Travou sim, mas voltou. Eu tô comendo... Nossa, velho. Eu tô comendo batatinha, família, porque eu tô em jejum. Não almocei nada hoje. Livro e filme que eu vi, e eu gostei muito, tanto do filme quanto do livro, foi o jogador número 1. Não sei qual é. Aquele filme que ele vai pra dentro de um videogame, sabe? Não sabe qual é, Lu? Não. Nossa, assista. É maravilhoso o filme. É muito... É assim, basicamente eles... Tem um videogame que se chama Oasis, que você coloca um óculos de realidade e você vai pro mundo do jogo. Uma parada dessa, sabe? É tipo um Second Life. E lá acontecem altas aventuras com o tema do jogo, que eu não vou dar spoiler. Muito 80. Bandas, filmes, sabe? No filme também tem. Só que no filme eles deram uma repaginada. Então aparece o Pikachu, aparece a Tracer do Overwatch, sabe? Eles deram uma atualizada. Mas vale muito a pena os dois. Muito bom. Big, não é pra ter narração não, meu mano. Narração é só na Liga NFA, ô Big. A pegada do treino é pra trocar ideia e não é pra ter narração mesmo não, meu mano. 4x3, pra equipe da Dolores. Tá bem pegado esse 4x4, hein, ô Rax? Sim. Ai! Nossa, aterrou. Nossa, o Dark Zin também mandou trilhões, eu vi. Nossa, cara, a pena tá em dinheiro, aterrou. Ai, ai. Nossa, o Dark Zin também. Ainda bem que tava comentando. Baque neles. Baque neles. Maravilha em si, Marvel. Depende. Reflexo pra mim. Se for filme, Marvel. Se for gibi, DC. Sem dúvida. Batman é rei, velho. Bom? Muito bom. É a história no futuro. O Superman e a Lou estão casados já e tem dois filhos. É bem bom. É a série no HBO, eu acho. Eu tô gostando muito. Quando eu vi Wanda e Visão, eu fiquei tipo assim, mano, que caralho é isso? Vai que caralho que seja? Nossa, essa série é muito boa. Aí a equipe... Ó, a equipe da Dollars começou abrindo aí pontos de vantagem e agora a equipe dos crias passaram eles, hein? Então há um ponto de... Os caras quebram muito, velho. Eles jogam muito pra frente. Tá maluco? X-Treno das 16, NSI é Base, BDL, Deus is Black, TG, Medellin, Dollars, Strix, 4K, Easy, K9 e VinCity. Dá pra buscar a Dollars, pra falar a verdade. Vocês falam muito também do... Eu falo muito bem do... Do Rippon com o quadro. Rippon é um... Absurdo o jogador. Mas... Complexo também é misericórdia, né? O maluco tá jogando bem desde 92, velho. Nunca vi complexo pra uma má fase. Verdade. X-1. O complexo tá puxando a distância. Tá de carapina, né? Nossa, levou melhor ainda. De carapina, sim. Cara de papel... Eu vi a primeira temporada, foi bem boa. A segunda foi legal. A partir daí, a Toca começou a fazer muita besteira. Começou a ficar chata e repetitiva. É. A primeira e a segunda foi muito boa. Se dólar se levar... Oi, complexo. Nossa, complexo é absurdo. Que isso? É, amigo. Ficou pro sétimo round. É, Matt! Beleza, Big. Sumiu, mano. É porque eu sumi também nas lives, né? Como é que tá, Big Big? Tô cheio de batata no dente agora. Coisa boa. Ah, é delícia. Pô, que legal, Matt. Tá carregando GG ou GG tá descarregando? Não é possível que ele não vai virar ainda. Viraram, depois viraram e agora vão virar. Sobe pro cabeça! É, do... Honestinho. Mito. 10 kills, Mito. Vamos ver se faz 12 kills. Vai levantar o complexo. E trouxe o complexo de volta. Me perdi. Olha o tempo que ele ganha, velho. Olha o tempo que ele ganha. Velho, que moleque idiota de bom, velho. Meu Deus, não tô aqui deixando. Que moleque idiota de bom. Não tô crendo. E tem novo. Mano! Creve. É muito bom o jogador, velho. Tá maluco, cara. Não, o GG é bom demais também. Não mete, sem dúvida. Quando tu for fazer live com ele de novo, manda um abraço meu pra ele. Aquela que eu mandei um big beijo. E tem novo. E aí, você já tá me dado um big beijo. Não tem novo. E aí, você já tá me dado um big beijo. E aí, você já tá me dado.